What is love? Baby, don't hurt me Repressão, papá! Cheguei na vaquejada Com o paredão ligado Tocando o internacional Com o amigo gringo do meu A vaqueira me aprovou O som gerou o clima Difícil era escolher A vaqueira mais linda Baby, don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me Baby, don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me Eu caí no piseiro Foi grande o desvantelo O bisque redimo e gelo O gringo endoidou A poeira sumindo O paredão no talo Você nasceu e cavalo E o gringo se abaixou Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Oh, 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 oh Eu caí no piseiro, foi grande o desmantelo O whisky, red, bui, gelo, gringo me endotou A poeira subindo, o paredão no talo Morena, sonho e cavalo e o gringo se apaixonou Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Oh, 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 oh Oh, no!